Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a StarSecto aqui no canal do Wacky, mas prazer ter vocês comigo. Galera, lembrando que eu estou gravando essa série toda ao vivo na plataforma roxa, o link tá aqui na descrição. Se você curte StarSecto, vem pro Discord que a gente discurte lá também. E além disso, galera, eu sempre aviso das lives lá no Discord e no Twitter, então me segue nesses dois lugares, tudo bem? Galera, é o seguinte, do último episódio pra cá, o que que acontece? Eu não lembro se vocês... eu não me lembro exatamente se eu parei nesse ponto, mas o fato é, esse planeta aqui, ele tinha uma estação orbitando ele, tá? E essa estação era a estação de Remnants, foi uma estação bem, bem, bem complicada de derrubar, tá? Eu basicamente falhei várias vezes aqui, até que eu vim com uma estratégia que deu certo, mas olha só, eu perdi um monte de naves menores aqui, tá vendo? Um monte de naves menores, e eu também tinha perdido as minhas duas Carriers, com sorte eu consegui recuperá-las, e eu também tinha perdido minha Falcon, a Apogy, se eu não me engano, enfim. Eu perdi um monte de coisas, mas as naves grandes elas ficaram inteiras aí, nós conseguimos derrubar, e qual que foi o lado bom disso acontecer? Nós conseguimos mais um Alpha Core, que era o que eu mais ou menos estava precisando aqui, tá galera? Então, com esse Alpha Core aqui, e com o que eu tenho lá na base, são dois, eu vou liberar dois espaços de colônias, eu estou pensando seriamente em colonizar. E eu estava olhando nos setores aqui, existem algumas opções, tá? Mas a opção mais viável, no momento, eu acho que é a opção deste setor aqui, galera. Porque, esse setor aqui, ele está bem perto da base principal ali, ele tem esse planeta com 125, e tem esse com 100%, tá vendo galera? Isso aqui é insano, e fora que tem um aqui que a gente não pesquisou, e na pior das hipóteses, tem um com 175 aqui, e pode ser nossa base militar. Então, nós vamos fazer isso, a única coisa que eu tenho que fazer agora é correr gritando daqui, né galera? Correr gritando daqui vai ser extremamente importante, e não dá maré, não dá sorte para o azar aqui, azar para a sorte, alguma coisa assim. Ok? Estou tentando ir embora galera, só isso que eu estou fazendo, tá? Meus suplais estão torrando ali, né? Estou torrando suplais, oh, 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 what the fuck? Não, pera aí, amizade. Deixa eu tentar ir embora galera. Ok, deu o olé, vambora! Yes! Isso aí, Reynolds, fica para trás aí. Ok, onde nós estamos mesmo? Aqui nesse ponto, né? Tá bom, eu tenho que ir lá em bola pegar suplais, para que a gente consiga colonizar aqueles lugares, tá galera? Então, vou fazer toda essa travessia aqui, eu já volto com vocês. Ok galera, voltem aqui para o nosso sistema, estou aqui em bola de novo, e tem algumas coisas que eu queria fazer. A primeira coisa é tentar tirar esses caras da Ludpack, eles estão ativos de novo. Essa base aqui, eu tenho que ir lá destruir ela de novo, eles montaram ela de novo, não sei para quê. Então, eu tenho que ir lá brincar com elas. E tem essa base aqui também, que está perdida nesse ponto, que talvez esteja fazendo ataques aqui. Eu não tenho certeza exato. Eu acho que é tudo no mesmo lugar. É, não, é tudo desse lugar aqui. Então, eu tenho que ir lá derrubar essa base aqui. Inclusive, ela está com uma balta em cima, que é ótimo para a gente, né? Então, isso aqui vai ser minha prioridade. Mas, antes dessa prioridade, eu tenho uma prioridade maior. Pelo seguinte galera, a Hegemony vai chegar aqui, daqui 18 dias, né? Vocês sabem que a Hegemony costuma mandar aquelas frotas monstruosas. Então, eu vou esperar a Hegemony vir, nós vamos destruir ela primeiro. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu remontei minha frota aqui, eu coloquei um monte de Apogis aqui agora. Eu coloquei algumas naves dessas, alguns escarabos e tudo mais. Eu ainda não fiz o refit necessário dessas naves. Principalmente nas Apogis, eu preciso colocar o Efficiency Overhaul. E seria interessante... Basicamente, eu preciso de o Efficiency Overhaul nessas naves, tá? Eu provavelmente vou fazer nelas aqui, porque eu pretendo carregar essas Apogis. As demais naves, talvez eu coloque também nessas naves menores aqui, tá bom? Então, eu vou fazer esses refits, vou esperar a Hegemony chegar. Nós vamos destruir elas e a partir daí... Inclusive, eu esqueci de guardar as minhas coisas aqui galera. E olhar se eu tenho um Alpha Core mesmo. Oh God, eu não tenho. Oh no, eu não tenho, eu só tenho um Alpha Core. Ok. Eu vou utilizar ele depois. Mas o fato é... Eu vou dar um jeito aqui agora, tá galera? Talvez eu tenha que ir em busca de outro Alpha Core. Talvez. Talvez isso aqui vai ter que acontecer. Enfim, é a vida galera. Deixa a Hegemony chegar e eu já volto com vocês. Galera, eu peguei mais um Alpha Core, como eu tinha mostrado para vocês, né? E hoje eu vou colocar eles aqui em Batata Bolada. O que que tá rolando? Ah, minha memória aparentemente tá com problema. Oh no. O que que eu vou fazer galera? Eu vou colocar aqui. Deixa eu vir nos comandos aqui. Eu quero em Batata Bolada ao invés... Oh crap. Tá certo. Pronto. Agora sim. Manage. Agora sim. Agora sim. Aqui em Batata Bolada, eu vou me tirar daqui e vou colocar o Alpha Core. Por quê? O Alpha Core, ele basicamente é melhor em tudo para controlá-lo. Então, deixa o Alpha Core brincando aqui e provavelmente ele vai dar mais grande. Confesso que eu não me lembro qual foi a diferença, mas isso aqui definitivamente tá dando mais dinheiro agora. Sim, definitivamente tá. Ah, muita grana galera. Muita grana. E eu pretendo colocar também um Alpha Core aqui na Forja das Bolas assim que eu arrumar mais uma. Eu jurava que eu tinha galera, mas eu tava olhando aqui. Não tá no meu estoque, a não ser que esteja no outro planeta. Será que tá aqui? Vamos lá dar uma olhada. Ok galera, o pessoal do Hegemoni chegou. Tem uma frota bem interessante minha aqui indo pra cima deles. Vamos lá conversar com os caras também. Vamos lá conversar com os caras que não é assim não. Vamos entrar na batalha aqui. Continuar. E vamos dar deprói em algumas coisas. Vai você. Vai você. Então não dá pra colocar mais nada, né? É tipo, acabou. É só isso. É galera, eu vou colocar um monte de navezinhas menores aqui e duas naves grandes, tá? Então eu quero escolta pra essas coisas. Os escarabes vão escoltar essa nave aqui e o Hammerhead vai escoltar você. E nós vamos primeiramente capturar esse negócio, tá? Vamos capturar ali e talvez aumente o nosso poder de estrago aqui, né? De combate. Eu vou pedir... Deixa eu pedir uma escolta pesada aqui e aqui também. Talvez esses caras me escoltem. Você, por favor, escolte-me e você escolta ali. Eu cliquei assim pra que esses caras saibam que eu quero que escolte esse ponto, tá galera? Então eu quero capturar isso aqui. Capturado com sucesso. Deixa eu ver se eu consigo dar deployment em mais coisas. Na verdade eu consigo. Deployment em você e em você. Pronto. Ok. Mais duas naves menores. Eles já estão com as escoltas ali. Isso tá perfeito. Essa nave aqui vai ser insana, tá galera? Essa nave aqui vai, tipo, estragar os caras. Com certeza vai. Tem mais coisas pra gente capturar. Deixa eu até ver como que ela vai se portar aqui. Sempre é bom ficar olhando de longe. Ok. Tá de boa. Não sei se tem alguma coisa que eu queria evitar. É, na verdade... Tem algumas caras, algumas coisas menores aqui. Acho que isso tá ok. Isso aqui aparentemente foi capturado por eles. Eu consigo dar deployment em mais coisas? Na verdade... Consigo. Tem alguns pontos de deployment aqui, sim. Eu gosto muito da Eagle. Eu acho que ela ajuda muito. Se eu colocar ela, eu não consigo colocar mais nada, né? Basicamente... É, vou colocar a Eagle. Eu realmente gosto da Eagle. Eu acho que ela ajuda bastante. Ok. Pode... Não, aquela lá é muito rápida pra você. Anda com a para, né? E é isso. Toma cuidado aí. Muita nave pequena. Essa nave aqui é insana, tá galera? Tá tipo, muito insana. Out. Tem um Reaper ali que veio, hein? Teve um Reaper que veio que eu vi. Um monte de nave menor. Um monte de nave menor. Enquanto eu não vou dar comandos separados aqui, não. Por enquanto tá tranquilo. Vou pegar esses caras aqui. Nada. A Eagle tá de boa. Essa nave aqui, em teoria, é pra, tipo, explodir todas. Essas naves aqui, em teoria, não são várias pra eles não. Ok. Essa nave aqui eu gostaria de eliminar, tá? Essa nave ali é importante de eliminar. Essa aqui já era. Perfeito. Tranquilo. Pra ver se tem uns launch. Uns launch não apareceu, né? Uns launch deles. Uns launch deles não apareceu. Vamos ver se essa nave vai meter a cara lá e vai destruir essa aqui. Deu o comando de destruir. Enquanto as outras estão segurando ali embaixo. Agora a nossa navezinha menor aqui. Olha só o estrago, galera. Olha só o estrago. Olha o estrago. Olha a ignorância da nave. Tipo, nem senti nada ali. Eu porque eu não tenho mais ríperes. Então essa aqui tá ruim. Pronto. Tchau. Meu Deus do céu. Ah, é muito ignorante, cara. Essa nave é muito ignorante. Meu Deus. Olha isso. Vocês viram isso? Olha. Quando ela vai pra ofensiva, tipo, já era. Out. A Paragon tá sofrendo ali e tal. E a outra ali tá de boa. Foi lá, destruiu as naves grandes. E ficou por isso. Essa nave aqui é muito boa pra matar as Carriers. Porque as Carriers geralmente estão separadas, né? E ela tem esse blink. Esse blink dela é muito forte. Tipo, insano. O que, Hegemoni? Você foi testada e você foi considerada insuficiente pra essa nave aqui. Realmente você não vai aguentar. Olha essa nave ignorante, galera. Ah, os caras já estão correndo ou não? Não, ainda não. De alguma forma ainda não. Ainda estão dando deployment e mais coisas. Ok. Vamos terminar com isso aqui, galera. Ok, galera. Eu mandei dar full assault. Vamos acompanhar a nossa amiga aqui. Ela costuma conseguir chegar nos caras. Chegou na Eagle. Isso aí. Não deixa a Eagle escapar, não. Oh, você ativou os mísseis ali na hora errada, pô. Esses mísseis aí foram na hora errada. Meu Deus. Meu Deus. Santa ignorância. Santa ignorância. E aí, acabou? Acabou, né? Obviamente eu vou atrás. Obviamente eu vou atrás. Isso aqui não vai ficar assim. Sorry, mas não vai ficar assim. Vai lá. Vai vocês. Vai todos vocês, né? Essa perseguição. Destrói tudo. Infelizmente eu não tenho naves rápidas aqui. Deixa eu mandar um escarabro também. Ok. Agora que não... Isso aqui... What? Ah não. Foi deles que foram destruídos, né? Eles ainda tiveram uma nave ali batendo retirada. O que eu posso pegar aqui de volta? Nada que seja exatamente interessante. Deixa eu ir pra lá, então. É isso aí. Eu não quero nada. Só vamos pegar as tranqueiras aqui. Pega as tranqueiras e... Pronto. É isso. Vamos procurar nos debris. Tem alguma coisa decente. Tem nada. Ok. Tá bom. Então, já era. Já eram os caras. Estou acima da capacidade. What? Ah. Foi o capacete. Um pouquinho de foi o capacete acima, né? Beleza. Então, agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou atrás desses piratas, mas tem um pequeno problema. A Hegemony resolveu fazer uma outra... Uma outra expedição daqui 54 dias. Então, basicamente, eu vou ter que destruir esses piratas e já ter que vir lidar com essa expedição da Hegemony. Cadê? Cadê a expedição aqui? Essa expedição aqui. 40 dias, na verdade. 40 dias. E é uma expedição bem forte. Então, a gente vai ter que dar um jeito nisso. Ok, galera. Estou chegando aqui onde tem uma base da Ludic Path. Cheguei, hein? Beleza? Vamos purar... Purar? Vamos purar aqui e ver o que que rola. Vou aproveitar, galera, e fazer survey nos lugares aqui enquanto eu procuro a base da Ludic Path. Vamos no primeiro planeta, hein? Sempre vale a pena fazer survey porque você pode encontrar ruínas e procurando as ruínas você pode achar coisas decentes. Será que eu já achei eles aqui? Seria legal. Não ia reclamar, não. Aparentemente, já. É. A base dos caras já estão aqui. O que eu tenho aqui do lado. Corre gritando, né? Corre gritando, meu querido. Corre gritando. Corre gritando que eu cheguei. Uh, o Aka chegou. Primeira coisa é considerar minhas... Ah, o cara tá zoando, pô. Sai daqui. Pronto. Ops. Te pego, hein? Te pego na saída. Te pego, te pego, te pego. Pronto. Obrigado. Militar, options, raid. Pegar as coisas. Eu trouxe Marines? Eu acho que eu trouxe. Eu acho que eu trouxe Marines. Vamos pegar uns supplyzinhos aqui. 900 supply? Tá ok. Tá ok. Faz a raid aí. Perdi 19 Marines. Mas tá bom. Vem um supplyzinho. Tá beleza. Não dá pra fazer raid de novo. A gente espera. Deixa eu pegar esses caras aqui fora. Que daí eles não me enchem o saco mais. Se eles pararem de me dar o Lé. Beleza. Persegue os caras. Segundo em comando. Só vai. Survival 6 aí, Tuno. Mata os caras. Sobrou um, obviamente. Obviamente sobrou alguém. Ok, galera. Fiz minhas raids. Peguei alguns supplies aqui. Basicamente perdi tempo. Não deveria estar fazendo isso aqui. Mas vamos lá. Militar, options. Bom que tem umas naves lá. Bom que a gente já destrói tudo de uma vez. Vamos pra batalha. Vai você, você. Vamos levar minhas caras. Eu quero ir brincar também. Por que não? Como tem algumas naves. Algumas outras naves. Vamos levar essas duas caras aqui. Tá de boa. Você fica atrás dele. E vocês dois também ficam atrás dele. Tá ótimo. E o resto não brinca. É isso. Vamos acelerar aqui. E vamos pilotar. Vamos pilotar. Calma aí, querido. O cara... Ô, pera aí. Eu quero brincar também. Não é pra você ir na frente assim, não. Out. Out. Pera aí, deixa eu ir atrás dele. Que ele sabe o que faz. Tá, tem um cara aqui. Vamos brincar com ele primeiro. Não sei como tá sobrando coisa aqui ainda. Vou pegar esse cara. Pronto. Out. Uau. Galera, assim. Sinceramente. Essa nave aqui é lá insana. Tchau pra você. Eu errei. Eu errei o míssil. No. Tchau pra você. Sua vez. Base ali meio que já era. Vez desse cara aqui. Pega o cara aí. Atira. Mísseis. Overload. O cara ainda fugiu. What the fuck? How? Como que esse cara fugiu? Faz nem sentido. É, você não vai deixar eles escapar, né? Você não vai. Você não vai, né? Não é possível. Ah, não. Deixou eu escapar? Não acredito nisso. Ah, foi assalto. Deixa eu fazer isso aqui. Voltar pra minha nave. E é isso. Ah, escapou. Escapou nada. Não escapou foi nada. Beleza. Com certeza não quero recuperar nada ali. Então vamos pegar as coiseiras, tranqueiras. Pegou. É isso. Menos um cara me enchendo o saco por um tempo. Alguma coisa pra gente fazer. Não, não. Eu não quero isso aqui não. Pelo amor de Deus. Essas naves inúteis. Pronto. Ok. É isso. Ok, galera. Hora de cuidar com a expedição. Os caras são meus amigos, mas faz expedição toda hora, né? Meu querido, é o seguinte. Não quero expedição, tá? Vamos continuar aqui e vamos nós mesmos lidar com esse cara. Então vou levar esses dois pra tancar e o resto pra brincar. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui pra brincar, galera. Ok, galera. Vou dar deploy nisso aqui. Acho que isso aqui deveria ser o suficiente, pelo menos. Você... Você me protege. Esse cara... Você pode capturar sensor Jan, eu acho. Você pode vir pra cá. Deixa eu colocar isso aqui como captura. Pega lá. Eu gostaria de capturar o Combre Lay também. Acho que você, inclusive, é melhor ir pra lá. Você vem pra cá, você vai mais rápido. Você não me segue, você segue ela. E o resto tá de boa. Você... Você... What? Não. Não. Isso. Pronto. Ok. É isso, galera. Vamos lá. Vamos pra cima dos caras. Pra cima deles, Rubinho. Ok, galera. Começou o embate. A nave da IA já tá insanamente lá em cima, né? O cara nem brinca em serviço. Oi, ah. Voltei um pouquinho, cara. Aí, já destruí a Dominator. Cara, eu tenho que tomar cuidado, porque ela desvia rápido. Eu não. Pera aí. Deixa eu dar um comando de morte pra esse cara aqui. Beleza. Out. A minha tá falando. Tá comando da mãe. É. Out. Deixa eu ventilar. Vamos lá. A Cogia talvez tenhamos salvado ali. Talvez. Ah, você morreu, meu Deus. Morreu, amigão? Talvez não. Não se parei tarde demais. O pilotar está em dia, galera. O pilotar está em dia. Vamos pegar esse cara aqui. Tá, cadê a Carrier? Eles tinham uma Carrier também. Ah, nem sei cadê. Out. Desculpa aí. É mal. Tô passando. Cara, assim. Essa nave aqui não deu a gente fazer nada. Eu nem chego nos caras. Na hora que eu tô pensando em chegar nos caras. Os caras já tá, tipo, destruindo tudo. Ah, tipo isso. Cadê? Mais nave por aqui? Não. Estão tudo lá embaixo. Ah, ok. Foi um assalto. Deixa eu ir no automático aqui também. Então vai. É isso. Ok. Eliminados com sucesso, galera. Eu vou perseguir eles com certeza. Segundo em comando, faz o serviço. Vai vocês aí que não estão estragados. Persegue tudo e derruba os caras. Beleza. Tem alguma coisa que eu quero recuperar? Na verdade, não. Cancela aí. Não quero recuperar nada. Primeiro pegar os destroços aqui. Tá beleza, ok. Debris. Não consigo? É. Agora eu deveria conseguir. Não quero pegar nada. Vamos ver o que que deu aqui. Coisinhas à toa. Perfeito, ok. O que que eu preciso fazer, galera? Eu tô perto do quê aqui? De qual planeta? Tô perto daqui? Eu vou ali recuperar meus negócios e vim destruir. Porque tem outra expedição aqui. Essa aqui é a maior, tá? Deixa eu fazer isso rapidinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou reparar. O meu Combat Headness ficar 100%. E agora eu vou atrás daquela expedição lá. Oh, e aí, amigão? Vai vir me pegar aqui? É isso? Então vem. Se bem que essa frota aqui eu tenho... Ah, nem é uma frota tão grande assim. Já... Já lidei com piores. Não vai correr não, meu querido. Não vai correr não. Ah, fala sério. Minha base não veio? Foi só eu? Oh, não! E com o Combat Headness embaixo ainda. Tá bom. Salvamos. Ups! Ok, galera. Dei ordem de capturar. A galera tá seguindo aqui. Eu vou deixar só no automático aqui. Porque eu realmente acho... Não acho que eu preciso ter mais do que isso aqui. Essa nave é insana. Ela é ridícula de forte. Tipo, não dá nem graça. Ela destrói as outras naves muito rápido. Eu deveria capturar isso aqui também, mas tá bom. Só esse de 40 pontos ali já tá ok. 40 pontos a mais colocados. Pera aí, meu querido. Oh! Tá zoando? Volta aqui. Volta. Reagrupa ali. Deixa... Não consigo dar deploy, mas eu não peguei aquilo ali. Peguei agora? Não. Corre gritando? Peguei. Ok. Agora que eu peguei, eu vou dar deploy. Pode ser em você. Vai lá. Pronto. Aqui é a Rerzinha. Acompanha lá. Você acompanha aqui. Por enquanto tá ok. Deixa eu desativar isso aqui. Na verdade... Deixa eu desativar isso aqui. Você faz o que você quiser. Você acompanha ela. Você acompanha ela. Vocês dois acompanham ela. E é isso. Os caras aqui estão perdendo tempo ali. Você pode ir embora. Eu já dei deployment no que eu queria. E agora eu vou acompanhar essa nave. Vamos lá ver ela... Explodindo todo mundo aqui, galera. A nave da IA. Se bem que agora tem bastante dano ali, né? Out, 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 out. Vem, vem. Corre, minha querida. Corre gritando. Aê, corre gritando. São duas onslaught, né? Pera aí. Tá, eu... Eu poderia dar void nelas. Que nada. Eu vou focar, eu acho. Vou focar. Vou focar dano nela. Dá primeiro onslaught, depois a gente foca nas outras. Beleza. Voltou aqui. Tranquilo. A Paragon tá tancando. E tancando muito. Out. Paragon, céu. Nossa, tá feio. Ih, o Sam, não vai fazer nada, não? Não tem ordem. Você vai lá, pô. Tá zoando? A Paragon não vai aguentar. Tá, então pera aí. Então mata esse aqui também. São os dois que a gente pode matar. Ai, galera, eu achei que out. Heron do céu. Pera aí, não. O que você tá fazendo? Vai embora. Vai embora. Out. É, galera. O negócio ficou feio. Talvez eu devesse ter tido mais cuidado aqui, não. O negócio ficou bem feio. Não sei se a gente consegue derrubar pelo menos essa. Eu acho que eu vou ter que tirar a nave da IA aqui. Ela realmente tá correndo risco. Ela realmente está correndo riscos. Nossa, a QR ali tá tentando fazer alguma coisa. A nave da IA tá passando mal. Deixa eu colocar essa querida aqui como target também. A nave da IA não está indo bem aqui, não. Tá tentando muita coisa. Não tá sendo suficiente, não. Você vai morrer, minha querida. Continuar nisso aí, você vai acabar morrendo. Ok? A IA começou a tomar dano. Sua capargon também tá no limite de fluxo. Você também tá. Esse cara aqui tá doidão, né? Out. Tá. Você vai embora, vai. Vai embora. Não tá rolando aí, não. Eu estou muito acima do deployment, né? Depois que não seja uma boa, você ir embora, na real. É, você vai morrer. Já era. Desativou os escudos. Não tem ninguém protegendo ela. A paragon recuou. Geralmente, quando a paragon recua, galera, é que a coisa tá feia. Prevejo. Deixa eu ver isso aqui. Didi. Pera aí. Eu? Ah, não. Ok. Uau. Uau. Pera aí. A outra nave também explodiu? A nave da IA explodiu. Oh, não. Oh, não. Cadê ela? Oh, não. Ok, galera. Agora, finalmente, eu consegui lidar com a inspeção aqui. Então, eles não roubaram todos os meus cores. Mas tive que voltar um pouquinho o save aqui. Mas agora deu certo. E, de fato, eu não estou vendo a hegemonie mais. Beleza. Então, vamos fazer o que a gente tem que fazer, né? Primeira coisa, deixa eu deixar as coisas aqui. Se não me engano, tem mais algumas... Alguma galera vindo pra cá. Cadê? São piratas? Eu descobri a localização desse aqui? Ainda não, né? Ok. Ludic Church. Tá vindo. Ok. Você tá vindo, 62, Outmatched. Então, você eu nem vou me preocupar. Na verdade, aqui nas importantes, eu acho que dá pra ver melhor. Então, tem você vindo. Não vou me preocupar. E é só isso? É só isso, galera. É só esse cara mesmo. Tá bom. Tá Outmatched. Nós estamos prontos pra ir fazer o que a gente tem que fazer. Que é colonizar os lugares, né? Deixa eu colocar algumas naves ali, então. E vamos lá pra colonização, galera. Galera, eu tô pensando aqui. Eu estou achando que eu vou buscar mais um Alpha Core. Porque eu consigo colocar esse Alpha Core nessa colônia aqui. Isso vai liberar dois slots. E com esses dois slots, eu posso colonizar, de repente, sei lá. Até três colônias de uma vez aqui. Até eu buscar outro Alpha Core também. Até três colônias de uma vez nesse sistema aqui, galera. Por que que três colônias de uma vez aqui seria interessante? Bom, primeiro que eu tenho um de 100. Um de 125. Cadê? Cadê? Aqui. Um de 125. Tem um que a gente ainda não fez survey. E tem esse de 175. Então, três colônias de uma vez significa duas colônias pra fazer grana. E uma colônia pra ser nossa base defensiva. Então, talvez um ou dois Alpha Core a mais faça sentido. Vamos lá buscar esses Alpha Core. Eu acho que vale a pena. Ok, galera. Eu tô chegando aqui. Não necessariamente vai dar bom, mas... Ah, sai pra lá. Sério? Você vai vir? Então vem. Pode vir. Isso, meu querido. Move to engage. Let's go. Ok, galera. Dei deployment aqui. Vamos ver o que vai rolar. Você acompanha aqui primeiro, porque você é muito louco. Esse cara aqui é, tipo, insano. E você acompanha a unslaut, porque ela vai dar problema. Você faz a escolta ali mesmo. Esse cara eu vou deixar ele fazendo a escolta da unslaut. Não me importa com isso. Beleza. Um monte de navezinhas menores indo pro outro lado, né? Isso aqui me preocupa um pouco. É tudo bem. Paragon indo na frente. Por enquanto tá ok. Eu não quero que a Paragon distribua... Tome de fato todos os danos. Beleza. Ok. Então agora, o que eu vou fazer? Paragon. Vamos desativar a escolta. Você continua escoltando ela. Você continua escoltando esse cara. E você tá livre. O que eu vou fazer, galera? Na verdade, eu acho que eu nem vou dar target. Eu vou só deixar acontecer. Aliás, vamos acompanhar a nave dos Reignals, né? Ela é mais interessante de se olhar. Cara, por que você tá entrando lá no meio? Por que eu sabia, assim? Talvez não seja a melhor opção entrar lá no meio, assim. É, exatamente. Talvez isso aí que você tá fazendo... Não seja a melhor opção. Se eu parar pra pensar. Ah, então tá bom, né? Tomou 2.6 anos ali na cara. Tomou que eu vi. Ouch. Pera. Pera que tá ruim. Pera que tá ruim. Vem pra cá. Molhar a Paragon. Tomara que ela consiga fugir. Oh, God. Oh, God. Não. No. How dare you. Eu deveria ter dado comando de morte pra esse cara. Beleza, galera. Nós resolvemos esse problema aqui com a Ludic Path. Veio pra cima de mim, por algum motivo. Nunca brinco... Nunca mexi com os caras. Os caras vêm pra cima de mim. Não sei porquê. Agora, deixa eu esperar um reparo acontecer aqui pra gente descer, né? Porque se eu descer dessa forma aqui que eu tô... Com certeza vai dar ruim. Então, vamos esperar isso aqui e a gente já desce. Ok. Vamos descer. Reparo, já tá basicamente concluído. O negócio é feio aqui, então. Let's go. Galera, quando eu digo que o negócio é feio, é tipo... O negócio é muito feio. Eu tenho que correr gritando aqui e tentar achar esses caras separados. Basicamente é isso. Não dá pra ser diferente. Então... Out, 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 out. Não, vai pra lá que sai um pulso. Tá zoando? Ok. Corri gritando. Não dá pra pegar esse cara aqui. Porque o outro atrás entraria no combate. Vamos ver se dá pra pegar alguma coisa aqui, galera. Sinceramente não tenho certeza. Oh, God. Por que esses caras são tão ignorantes? Olha o tanto de... What? Ok, galera. Vamos lá. Tentativa número 1. Tem esse cara aqui que é um problema. A gente vai tentar lidar com ele. Vamos engajar. Continuar. Nós vamos utilizar você, com certeza. Eu tenho que utilizar, basicamente, o meu melhor poder de fuga aqui. Porque o negócio vai... O bicho vai pegar, galera. Basicamente o bicho vai pegar. Vamos com esses caras aí primeiro. Seria interessante colocar umas naves rapidinhas pra capturar esses negócios. Deproi. Inicialmente eu quero que todos vocês acompanhem a Paragon. E que a gente capture esse cara aqui. É isso. Vamos ver o que vai dar aqui, galera. Vou soltar aqui. Ficar de olho. Eu vou colocar a Void nas principais naves. Coloquei um monte de Carrier aqui pra ver se... Pelo menos... Toma tempo dos caras. As navezinhas melhores aqui. Pronto. Essa nave aqui eu quero dar a Void. Pelo amor de Deus, a Void nesses caras. E pode matar as outras. Por exemplo, essa aqui pode dar... Pode matar. Só que eu não acho que você tá indo num bom lugar. Volta, por favor. Ok. Capturei ali com sucesso. Significa mais deploy? Não, eu já tô com o deploy máximo. Então você, por favor, venha... Você é um escarabzinho? Vem com ela, vai. Tá, tô voltando aqui. Voltando, voltando, voltando. Tranquilo. Enquanto tá sursa. Tá, agora eu vou cancelar isso aqui. Cancela. Cancela isso aqui também. E deixa a Paragon fazer o sucesso dela aqui. Aliás, deixa eu ficar de olho na outra, porque essa aqui é mais problemática. Ouch. Lembrando que aquele cara ali é um pouco mais forte que o meu, né? Ele foi ruim. Ele não deu não. A Void tá dada ali. É bom que a gente mantém uma Void. Por enquanto, deixa as coisas acontecerem. Tá. Destruindo as naves menores. Assim que a gente destruir as menores, a gente foca nessa aqui. Tomou um dano ali na armadura. É bobagem, não precisava. Tá. Eu quero... É, o kill ainda tá correto. O que você tá fazendo? Ah, por favor. Mata ali também. Ouch. Uma passada de laser ali já arrebentou ela. Tipo isso. Por enquanto tá tranquilo. Continuar brigando aqui, galera. Essa nave aqui é a mais problemática. A gente sabe disso. Essas três aqui não vão dar bobeira, provavelmente. Você vai morrer. Morreu. Ouch. Morreu, mas morreu rápido assim. É muito rápido. Tá, agora, galera. Tá vendo que ela tá no meio de todo mundo aqui? O que eu vou fazer? Eu vou dar... Vou colocar todo mundo pra enfrentar ela agora. Esse é o segredo, tá? As outras eu sei que tá com um negócio ali e tal, mas agora eu realmente quero enfrentar ela. Acho que é hora. A fárgona tá aqui na frente. Você é melhor sair da frente, senão dá ruim. Beleza. Tomou overcharge. Tranquilo. Ok. E agora, simplesmente, for assault. Essas naves aqui não aguentam. Legal. Deu certo, né? Foi difícil? Foi. Mas deu certo. Vamos ver o que vai rolar. Ship recovery... Eu acho que eu não quero fazer recovery, não. Thank you. Vamos ver se dá um alpha core. Obviamente não, né? Obviamente sem alpha cores. Tá bom. A gente vai em outra agora. Ok, galera. Eu vou encarar isso aqui também. Tem uma nave grande ali, né? A gente tem que dar a voz nela e matar as menores. Vamos ver se vai dar certo. Eu não tenho completa certeza, mas a gente vai tentar. Pronto. Ok. Vamos lá. Continuar. De novo, vamos com a mesma estratégia. Eu acho que foi boa. Você, as duas... Oh, crap. Não dá pra colocar tudo aqui, não, galera. Tá bom. Vamos assim. Deproi. Você e você vão acompanhar ela. Você acompanha ela por enquanto também. E eu quero capturar... Eu acho que isso aqui é um pouquinho melhor. Captura ali. Perfeito. Deixar as coisas acontecendo. Eu coloquei ela pra acompanhar ela, porque senão ela vai muito na frente. Então eu não quero que isso aconteça. Deixa aquilo ali capturado com sucesso. Daí a gente vai muito devagarzinho aqui, galera. É tipo muito devagarzinho. Perfeito. Capturado. Posso dar deploi em mais alguma coisa? Na verdade, posso. Na verdade, posso. Vamos colocar uma apogee. A apogee vai ser interessante. Você protege aquela carrier, porque ela vai fazer caquinha. Com certeza ela vai. E essa nave aqui pode vir proteger essa. Pronto. Olha. Ela destruiu aquela outra. Boa. Beleza. Todo mundo na Conquest. Então é bom. Elas vão capturar ali, aparentemente. Por enquanto não tem problema. Deixa eu ver o que tá rolando. Em teoria, era pra gente ser capaz de destruir isso ainda. Em teoria. Ok. O fato foi. Então tá aqui. Essa nave é a nave do Avoid. Você pode cancelar esse comando. Isso aqui também pode ser cancelado. Essa nave aqui é uma das naves que a gente deveria buscar destruir. Mas o mais importante é dar a Void nessa enquanto a gente destrói as menores. Não. What? Não. Destrói essa aqui. Começa a fazer outra coisa. Destrói essa nave aí. Beleza. Ok. Agora você pode destruir essa aqui se der. Não sei se vai dar, mas seria legal se der essa. Inclusive deixa eu colocar o comando nela de... Ops. Pronto. O que você tá fazendo? Você que tá voltando? Não faz muito sentido. Out. Não vai dar. Por enquanto não vai dar. Ah, Astro. Não, não, minha querida. Não. Aí deu merda, né? Aí deu merda forte. Tá bom. Tchau pra Astro. É a vida. Eu vou ver esses caras aí, vai. Vai dar, né? Ok. A Astro já era. Conce. O caralho é esse cara de frente aqui. É tipo... O maior erro do universo. Ah, Astro, se possível, vai embora. Ah... Tô quase... Tô quase... Vamos dar uma pilotada? Vamos dar uma pilotada aqui, galera. Vai dar ruim? Talvez. Talvez dê ruim. Mas vai tá bom. Vamos dar uma pilotada aqui. Vou colocar esses dois caras pra me proteger. E lá vamos nós, tá? Vou colocar esse cara no automático primeiro, só pra ele chegar perto. E eu vou tentar... Oh, God. Você vai morrer. Ah, você vai morrer. Pera, não é possível. Você tá com a voz? Tá. Tá. Tá bom. Tá bom. Ok. Vamos dar uma pilotada aqui. Vamos ver o que que dá, galera. Galera, olha que coisa bonita. Os Remnants cercando a Paragon. E arrebentando ela. É tipo... Paragon, você não tem chance. Essa nave aqui tem uns lauches no fundo dela aqui. Tentando fazer alguma coisa. Tentando dar uma segurada. Não sei se vai dar. Uma das coisas que seria interessante seria falar pra Paragon dar a Retreat. Vamos dar uma olhada aqui. Se vai enrolar. Eu não acho que vá. A Paragon já era. Uou. Foi demolida. Completamente arrebentada. Tá. Você dá um jeito de ir pra ali também. A Onslaut não vai aguentar muito tempo. A Onslaut já era, na verdade. Uau. Uau, galera. Olha isso. Olha a santa ignorância que a Paragon tava tankando. Holy cow. Já vem a outra aqui. Tentando chegar próximo. Salvar a Onslaut. A Onslaut já foi arrebentada a armadura dela. Nada por enquanto. Deixa as duas IAs ali brigarem. Ok. Por favor. Esquece aquilo ali. Antes que você morre. Out. Ok. Didi. Tá, galera. Agora é a hora que a gente encerra esse episódio por aqui. Eu vou farmar os Alphacores aqui e volto no próximo episódio pra vocês. Tá bom? O episódio já ficou bem longo. Espero que tenham gostado. Mais um prazer ter vocês comigo. Aqui, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.